E foi publicado hoje um edital para a contratação de dragagem no Porto de Santos. As obras fazem parte do programa de investimento em logística que prevê investimento de 3 bilhões e 800 milhões de reais para dragagem em 10 anos em diferentes portos do país. As propostas devem ser enviadas até 17 de março. O edital pode ser acessado nos endereços que aparecem na sua tela.